Seja bem-vindo a mais uma aula, aula número 7, primeira análise de campanha do método Carvalho. Então você está acompanhando a nossa trajetória aí nas últimas aulas, nós já subimos nossa campanha, nós já aprendemos a fazer o atendimento, hoje nós vamos fazer a primeira análise de campanha, ok? Então preste muita atenção que essa aula é muito importante, porque se você não souber fazer uma boa análise, você acaba jogando dinheiro fora, você acaba desperdiçando oportunidades que poderia ser gasta em outras cidades. Então a análise de campanha é algo muito importante e tem uma frase que eu quero já inculcar aí na sua mente. Sabe quantas vezes você deve abrir o seu gerenciador de anúncios do Facebook? Uma vez só, você abre e nunca mais fecha, é isso aí. Você tem que sempre deixar aberto, é claro que eu estou exagerando, mas a verdade é que a análise pode ser feita várias vezes ao dia, porque a análise ela é feita com base em métricas, em números, então quando você analisa esses números constantemente, você evita desperdiçar dinheiro, você analisa mais rápido, você otimiza mais rápido e é isso que você vai aprender a partir de hoje. Então vamos lá, vamos prestar muita, muita atenção aqui nessa aula de hoje. Então eu estou aqui com o meu gerenciador aberto, certo? Eu subi as minhas dez campanhas de hoje e subi também campanhas para rodar amanhã, já adiantei o meu trabalho, lembrando que são dez cidades por dia, dez na segunda, dez na terça, dez na quarta e assim por diante, ok? Então eu vou analisar, para eu fazer uma análise, eu primeiramente preciso arrumar essa bagunça, tem tantas métricas aqui que são desnecessárias. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em colunas, eu vou personalizar colunas e vou colocar só as métricas necessárias. O que que eu vou fazer? Depois de veiculação eu vou tirar todo mundo aqui, apaga tudo, deixo só veiculação, veiculação é onde mostra se a minha campanha está em análise, está em veiculação, está pausada e assim por diante. Então veiculação é importante. O que eu quero colocar aqui? Valor gasto, eu quero saber quanto que minha campanha, aliás, meu conjunto gastou. Vou colocar aqui CPC, custo por clique no link, vou colocar também clique no link, CPC e clique no link, eu posso até colocar em ordem ao contrário aqui, eu vou colocar primeiro clique no link e CPC. Depois eu vou colocar aqui cadastro. Aqui em cadastro eu vou colocar o total e o custo. Cadastro, total e o custo. Vou desmarcar aqui na opção cadastro, na opção cadastro, essas três opções que estão marcadas, vou desmarcar, ok, todas. Então ficou na ordem cadastro, custo por cadastro. E agora eu vou colocar compra. E eu vou colocar total e custo. E novamente vou vir aqui e vou desmarcar dentro de compras, todas as opções que estão marcadas. E eu vou salvar aqui, ó. Vou clicar salvar como pré-definição. Vou colocar aqui Carvalho WhatsApp. Porque aí não preciso ficar organizando essas colunas toda vez que eu entrar no gerenciador. Eu apenas salvo uma vez e tá pronto. Vou clicar em aplicar e perfeito. Ótimo. Já tá todas as minhas métricas aqui. Beleza? Muito bem. A primeira coisa que eu quero analisar é o seguinte. Eu vou marcar aqui só as 10 cidades que estão ativas, tá? Essas outras cidades aqui, por exemplo, elas só vão ativar amanhã. Elas, inclusive, ó, estão programadas. Certo? Estão programadas, que são cidades que eu subi pra amanhã, terça-feira. No caso aqui, eu vou selecionar as cidades de hoje. Vou selecionar as cidades de hoje. Eu vou vir aqui, ó, em pesquisar e filtrar. E vou filtrar por seleção. Então, eu acabei filtrando aqui só os 10 conjuntos, olha só, 10 conjuntos que estão ativos, que já gastaram dinheiro. Beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, até agora eu gastei R$6,00. R$6,00, e aqui mostra que eu já tive 10 cadastros a R$0,60. Muito bem. A primeira análise, a primeira análise do dia é o seguinte. Eu quero saber se eu tenho alguma campanha que já gastou mais de R$0,50 e não teve, clique no link. Essa é a minha primeira análise que eu quero fazer aqui. Eu quero saber se a minha campanha, aliás, o meu conjunto, o meu conjunto, estamos aqui dentro de conjunto, gastou mais de R$0,50 e não teve clique no link, certo? Então, analisando aqui, ó, todos os conjuntos já tiveram clique no link. Todos os conjuntos já tiveram clique no link. Então, nesse caso aqui, eu não vou desativar nenhum conjunto. Se, por acaso, essa Bahia Ibirapitanga, que gastou mais de R$0,50, se não tivesse nenhum clique no link, eu desativaria esse conjunto. Eu desativaria esse conjunto. Então, a minha primeira análise é com base no clique no link. Se gastou mais de R$0,50 e não teve clique no link, eu desativou. Essa é a primeira análise que eu faço. Nesse caso aqui, todas passaram, perfeito? Todas passaram, porque todas têm clique no link. Está vendo a coluna aqui, clique no link? Então, ó, todas têm clique no link. Essa aqui, por exemplo, teve um, passou raspando. Se aqui não tivesse clique no link, eu já poderia pausar. Ela já gastou quase R$0,50. E se ela não tivesse clique no link, eu pausaria imediatamente. Mas ela passou raspando, então eu vou deixar ativa. Essa é a primeira análise, ok? A segunda análise, a segunda análise, eu vou fazer daqui mais ou menos, vou fazer lá por volta de meio dia, certo? A segunda análise é quando eu gastar R$1 e não tiver cadastro. Essa é a segunda análise que eu vou fazer. Quando gastar R$1 e não tiver cadastro. Então, aqui, por exemplo, ó, essa aqui não tem cadastro. Gastou até agora R$0,45. Eu vou esperar gastar até R$1 e se não tiver cadastro, eu vou pausar. A mesma maneira, eu vou fazer esses outros que ainda não tiveram cadastro. Ó, gastou R$0,48. R$0,49, R$0,65, R$0,68. Se não tiver, quando gastar R$1 e não tiver cadastro, eu vou pausar elas aqui. Essa é a segunda análise que eu vou fazer, ok? Muito bem. Então, pessoal, eu vou dar uma visão geral aqui agora de como que vai funcionar essa análise para nós, certo? É o seguinte, nós temos, basicamente, três métricas importantes. Três métricas importantes. Nós temos o clique no link. Nós temos o lead. E nós temos a compra. Nós temos essas três métricas importantes. Certo? Qual é a métrica mais importante de todas? Compra. Só que a gente não começa uma campanha vendendo. A gente não tem logo de cara essa métrica à nossa disposição. Quando a gente não tem a métrica mais importante, a gente parte para a segunda mais importante. Lead. E quando a gente não tem o lead, a gente parte para a próxima métrica, que é... O clique por link. Certo? Hoje, nós fizemos a primeira análise baseada no link. Por quê? Porque nós não temos ainda o lead nem compra. Quando temos lead, quando nós temos aqui a métrica lead, nós esquecemos o link. E quando nós temos a métrica compra, nós esquecemos o lead. Nós nos baseamos apenas em uma métrica. Nós nos baseamos em apenas uma métrica. Seja ela compra... Se não tiver compra, a gente vai se basear em lead. Se não tiver lead, a gente se baseia em link. Então, nessa primeira análise, como a gente começou agora e a gente basicamente não tem lead, a gente se baseia pelo link. Depois se baseia pelo lead e depois se baseia pela compra. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um conjunto 1. Certo? O valor gasto foi de 0,50 centavos. E nós não tivemos... Nós não tivemos aqui... Compra. Nós tivemos 0 compras. Lead. Nós tivemos 0 leads. E clique. Nós tivemos 0 clique. Nesse caso, eu não tenho métrica compra para me basear. Não tenho métrica lead para me basear. Então, eu vou me basear pelo clique. Eu já sei que com 0,50 centavos, era para eu ter no mínimo 1 clique. Mas, nesse caso aqui, eu não tenho. Por esse motivo, já que minha campanha gastou 0,50 centavos e eu não tive nenhum clique, Eu simplesmente cancelo. Eu simplesmente cancelo essa cidade aqui. Certo? Essa cidade aqui eu cancelo. Muito bem. A segunda análise que eu vou fazer é que gastou 1 real. Eu tive 1 clique. Tive 0 leads, 0 compras. Eu tenho compra para analisar? Não tem. Então, já passo isso aqui. Já que eu não tenho compra, eu preciso me basear pelo lead. Já que eu não tenho compra, eu vou me basear pelo lead. Eu tenho 0 leads. Com 1 real, com 1 real, era para eu ter pelo menos 1 lead. Só que, nesse caso, eu não tenho lead. Tenho 0 leads. E eu já gastei 1 real. Nesse caso, eu também pauso a campanha. Como eu tinha clique aqui, eu não pausei antes de 1 real. Deixei gastar. Certo? Só que, com 1 real, era para eu ter 1 lead. Essa é a segunda análise que a gente vai fazer. Baseada em lead. Depois, nós temos aqui... Nós temos aqui... O conjunto 3, que gastou 2 reais. Já teve ali 5 cliques. Teve 1 lead, 0 compras. Certo? Nesse caso aqui, olha só. Depois que passa de 50 centavos, eu não analiso mais clique. Clique aqui, eu deixo de analisar. Por quê? Porque eu clique, eu só analiso a partir dos 50 centavos. É a partir dos 50 centavos que eu analiso. Certo? Depois que passou dos 50 centavos, eu esqueço clique. Eu não analiso mais clique. Eu analiso só o lead e compra. Como não tenho compra... Como não tenho compra, eu vou analisar lead. Eu tenho um lead aqui. Eu gastei 2 reais e eu tenho um lead. Quanto que está o meu custo por lead? Se eu colocar aqui uma coluna de CPL, que é o custo por lead, o meu custo por lead está 2 reais. Só que o meu custo por lead é 1 real. O meu custo por lead, a nossa métrica, é 1 real. O meu custo por lead aqui está 2 reais. Então, está bem acima, bem acima do meu limite de 1 real. Então, nesse caso aqui, eu vou pausar essa cidade 3. Ok? Essa cidade 3 eu vou pausar. Se o meu custo por lead estiver acima de 1 real, eu vou pausar. Ok? Agora, pode acontecer uma coisa bem engraçada, que é isso daqui. Cidade 4. Eu vou ter gasto 15 reais. Certo? Eu vou... Não importa os cliques que eu tenho aqui, que eu não quero mais analisar cliques. Eu vou ter aqui 10 leads. E esse lead me custou 1,50 cada. E eu vou ter aqui 2 compras. Olha só que legal. Nesse caso aqui, o meu custo por lead está 1,50. Ele está acima de 1 real. Eu deveria pausar, não deveria? Deveria, se eu não tivesse compra. Porque quando eu tenho compra, a métrica mais importante se torna compra. Eu já desconsidero o lead. Porque agora eu tenho compra. E se eu for analisar aqui o meu CPC, meu custo por compra, meu custo por compra, ele está 7,50. E a métrica para o custo por compra é 10 reais. Quer dizer que o meu custo por compra está bem abaixo de 10 reais. Nesse caso, eu não pauso a cidade 4. Por quê? Porque apesar do lead estar acima de 1 real, eu tenho compra abaixo de 10 reais. E o meu CPC, ou seja, o meu custo por compra ideal é 10 reais. Então, vamos lá, pessoal. O meu CPC, ele tem que ser menor, menor ou igual a 10 reais. O meu CPC, que é o custo por lead, ele tem que ser menor ou igual a 1 real. Essas duas métricas aqui é que você vai se basear. Primeiro essa, depois essa. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, primeiro, segundo. E o terceiro é, se o valor gasto for maior que 50 centavos e clique no link for igual a zero. Aí eu pauso essa campanha. Então, se o meu valor gasto for maior que 50 centavos e o meu custo por clique for igual a zero. Aí eu pauso essa campanha. Então, como a gente ainda não tem compra e nem lead, a gente vai pausar se tiver nesse caso aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa campanha novamente? Olha só, nossa campanha novamente aqui. Ó, muito bem. Nossa campanha aqui tem valor gasto já basicamente acima dos 50 centavos. Ó, tudo acima dos 50 centavos. Eu quero saber, a primeira questão, eu quero saber se tem clique. Todo mundo tem clique. Então, se todo mundo tem clique, acabou. Eu não pauso nenhuma, por enquanto. E desconsidero o clique no link. Desconsidero. Agora, o próximo passo, eu quero saber se tem alguma campanha acima de um real que não tenha cadastro. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em valor gasto e vou colocar em ordem de valor gasto. Essa aqui já está quase gastando um real. Eu quero saber se ela tem cadastro, que é lead. Lead e cadastro é a mesma coisa. Aqui, no caso, eu tenho três cadastros. Então, eu não pauso. Aqui, gastou 81 centavos. Tem três cadastros. Não pauso, não pauso. Essa daqui, olha só. Essa daqui gastou 70 centavos e tem agora nenhum cadastro. Então, eu vou ficar de olho nela. Já, já, mais tarde, se ela gastar, chegar a um real e não tiver cadastro, eu vou pausar ela. Ok? Eu vou pausar ela. Da mesma maneira, da mesma maneira, essa aqui de 68 centavos. Se não tiver cadastro, eu vou pausar ela. Só que ainda tem um pouco de combustível para queimar, então eu vou deixar elas ativas por enquanto, porque não chegou a um real. Agora, essa daqui, também, eu vou ficar de olho nela. Por quê? Porque eu gastei 77 centavos, ela só teve um cadastro e o meu custo por cadastro está 77 centavos. Então, provavelmente, se ela gastar, chegar a um e cinquenta, um e oitenta e não tiver um segundo cadastro, eu vou pausar ela. Eu vou pausar ela também. Eu não posso ter cadastro acima de um real. Se passar de um real, eu já posso pausar. Ok? Eu já posso pausar. Então, aqui está 77 centavos, eu posso pausar. Qual é o caso que eu não pauso? Só tem um caso que eu não pauso lead acima de um real, quando eu tenho compra abaixo de 10 reais. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que, nesse caso aqui, o meu cadastro estivesse a 3 reais. O custo por cadastro é a 3 reais. Mas, se eu tivesse uma compra aqui, abaixo de 10 reais, eu não pausaria. Porque o meu objetivo principal é compra. É compra. Ok? O meu objetivo principal é compra. É por isso que eu quero... É por ele que eu quero analisar. Compra. Esse é o objetivo principal. Passando aqui para dar um recado rápido. Talvez você tenha dificuldade de colocar em prática o que está aprendendo aqui nas aulas. Por isso, eu criei um grupo de mentoria. É isso mesmo. Um grupo onde você vai receber a minha ajuda e da minha equipe para poder colocar em prática tudo o que você está aprendendo aqui nas aulas. Temos encontros duas vezes na semana, ao vivo, onde você vai estar frente a frente comigo e com a minha equipe para poder mostrar o que você está fazendo, mostrar suas campanhas, mostrar seu atendimento e a gente poder analisar o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado. Além disso, você conta com um grupo exclusivo, onde a gente dá respostas rápidas, tira suas dúvidas e ainda tem outros top afiliados dentro desse grupo. Então, se você estiver interessado em participar desse grupo de mentoria, tem um link na descrição do vídeo, onde você vai entrar na nossa página, tirar suas dúvidas e receber mais informações. Clica lá. Te espero no meu grupo. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente tem uma nova análise, mais aprofundada. Espero que essa aula de hoje ajude vocês. Um forte abraço.